Oi meninas, eu vou ensinar vocês a fazer o passo a passo desse adesivo, essa filha única, roxinho. Vou estar ensinando a fazer ele, é passo a passo, o vídeo pode demorar um pouquinho, porque é passo a passo. Se você quiser realmente aprender, você assiste até o fim. Eu usei esses pincéis, usam pincéis que vocês são adaptados mesmo com eles. Usam pincéis que vocês já são acostumados. Eu usei esses daqui, que é da Macrylan, só esse roxinho aqui que não é, tá até acabadinho já, né? Então eu usei esses, esse aqui eu adaptei pra ficar o mais fininho possível. Que dá pra ver, né? O mais fininho possível. Vamos embora começar? Eu usei a tinta fosca branca, a tinta fosca da Naturo Colors também, mais na violeta, tinta de tecido branca, tinta de tecido verde oliva e tinta de tecido preta, pra fazer o contorno. Aí vocês vão pegar a tinta roxo com branco, vão matizar como vocês matizam, não sei como vocês matizam. Eu vou mostrar como eu matizo aqui a minha tinta. Vou mostrar como eu matizo aqui a minha tinta. Eu peguei um potinho, e aqui é algodão, potinho com algodão e água, pra poder tá limpando o pincel e umedecendo ele. Eu uso água mesmo. Entendeu? E aqui do lado eu tenho uma toalhinha. Aí aqui eu peguei a tinta, né? E vou dar uma leve matizada. Tá vendo, ó? Eu vou matizar ela, é assim que eu matizo a minha tinta. Ó, e pega. Até ficar no ponto em que você acha que vai dar pra fazer o desenho. Vem aqui, ó. Tá quase lá. Então eu matizo mão um pouquinho, pra fixar a cor aqui certinho, e ó, certinho. Aí eu deixo aqui do lado, que eu vou tá matizando aqui sempre. Quando eu estiver matizando, eu vou tá falando. Aqui pega a cartelinha, vai fazer três, como se fosse um coraçãozinho. Três não, dois, desculpa. Perdão. Dois. Aí vocês vão dar aquela leve matizada, que eu acabei de mostrar como que eu matizo. Esse passo a passo, meninas, é pra iniciante, pra quem quiser aprender mesmo. Vocês verem, todo mundo fazer, não acham que é difícil? Não é não, é facinho. É facinho, vocês vêm e matizam de novo lá na tinta. E vocês vão dando o formato das florzinhas. O meu trabalho é assim, não sei o trabalho de vocês. Deixa eu aproximar um pouquinho, pra dar pra ver certinho. Vamos ver. E vocês vêm aqui de novo, ó, matizam em cima daquela tinta. Meninas, eu repito de novo, não sei como que vocês fazem a matização de vocês. Eu aprendi assim, e eu faço assim. Eu não limpei o pincel, eu continuo usando ele, matizando ele, pra tinta fixar nele. Ó, depois eu venho e faço aqui, ó, um coraçãozinho. Eu faço três coraçãozinhos, pra dar uma meia flor. Deixa eu vir mais perto aqui, e aqui. Ó, um, dois. Pra formar um coraçãozinho. Eu vou lá, matizo de novo, só pra pegar um pouquinho de tinta. Aí, vira a cartelinha. Eu faço um, dois. Ó, tá dando formatinho já. Tá ficando pertinho, mas é pra vocês entenderem como que eu faço. Tô fazendo um pouquinho rápido. Pra você estar aprendendo, assim, pra mim aqui não ficar demorando. Ó, e bem em cima, pra não ficar torto. Vai bem em cima dela, ó. Tenta fazer o máximo possível bem em cima, ó. O máximo possível, pra ela ficar bem certinha. Ó, bem em cima. Tá vendo? Aqui ficou meio transparente. Aqui já vai ficando o formato dela, ó. Por quê? Porque você matizou lá. E você tá passando a outra tinta por cima, tá vendo? Aí vai dando formatinho pra ela. Vai dando cor. Ela vai ficando mais bonita. Ah, espero que você tá ajudando, gente. Ai, tô com medo. Depois eu vou se criticar. Ah, mas qualquer coisa, manda no comentário aí. É crítica ou o que seja. Porque se tiver crítica, é porque o desenho tá feio. Ainda vai tentar melhorar. Mas se tiver feio, pode falar. Eu não esquento a cabeça, não. Por quê? Porque aqui estão pra aprender. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam no comentário. Pra ver se vocês estão gostando ou não. Se vocês não tiver gostando, eu faço de novo essa roxinha. Aí, se alguém quiser aprender a fazer um outro tipo de florzinha. Se eu conseguir fazer, eu posso tá mostrando como que eu faço. Ó, tá vendo? Eu vou erguer aqui pra você ver como que ficou. Aqui, ó. Por enquanto, tá assim. Agora, vamos lavar o pincel pra não endurecer a tinta. Aqui, vocês vão aprender passo a passo de tudo. Vocês começam a fazer comigo. E terminam fazendo seu adesivo comigo aqui. Eu espero estar ajudando aqui, ó. Você limpa, não deixar ele sujo. Porque tem pincel que fica sujo. E a tinta fosca, que é a tinta Natura Colos, ela endurece. Ela fica tudo fosca aqui, ó. Depois tem que limpar com gel. Um álcool em gel. Então, aí, vamos deixar limpinho pra não ter esse cara também. Pra a cerda não ficar tudo arregaçada assim. Entendeu? Deixa limpinho ela, ó. Tá vendo? Deixa limpinho. Tá vendo o pincelzinho aqui? Deixa limpinho. Agora. Vou pegar o outro pincel, que é um pouquinho maiorzinho, aqui, ó. Pra tá fazendo o botãozinho do lado. Vocês vão matizar de novo, do jeito que eu tinha mostrado no começo. Aí vocês matizou. Aí vocês vão fazer isso daqui, ó. Um botãozinho. Ó. Entendeu? Um botãozinho. Um botãozinho. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa aí no seu adesivinho, pode acrescentar. Um botãozinho. Um botãozinho. Vamos repassar por cima de novo pra dar a cor. Porque ele ficou transparente. Vou dar a cor nele. Ó. Tá vendo? Vai ganhando cor. Quanto mais você fazer por cima, mais cor vai ficando. Mas eu faço só com duas vezes. Pra dar o ponto que eu quero. Entendeu? Ó. Eu faço só duas vezes. Aqui o botãozinho. Tá vendo? Agora, vamos limpar o pincel. Limpar o pincel. Ó. Tá limpinho, ó. Não sai tinta no meu dedo. Vocês vão pegar o pincel mais treitinho, ó. Mais treitinho. Aí vocês vão usar o branco e o verde. O branco e o verde oliva. Se vocês quiserem também dar uma matizadinha, tem como também tirar o excesso da tinta. Não, matizar não. Tirar o excesso da tinta. Ó. Vocês vêm aqui e eu tiro o excesso, ó. Da tinta. Aí vocês vêm aqui, ó. E passam aqui. Passam aqui, ó. Pega de novo a tinta branca, tinta verde. Tá vendo? Ela vai ficando assim. Aí aqui, ó. Se vocês quiserem passar de novo. Ó, tá passando de novo, ó. Aí você tá longe. Ó, o bota tá passando de novo. Ai, gente. Não sou acostumada a gravar. Tô fazendo tudo pra poder dar certo. Quero ajudar as outras meninas também. Quero ajudar vocês também que tão me assistindo. O jeito que eu aprendi. Eu quero ensinar vocês o jeito que eu aprendi também. Espero que esteja entendendo. Ó, assim. Entendeu? Ó, vai ficar assim. Agora, ela vai pro contorno. O contorno foi aquele que eu mostrei. Aí eu tiro a tinta verde e tinta branca. Eu pego a tinta preta de tecido. Agora eu vou mudar o contorno. Vou pegar a tinta preta. E dá o contorno. Ó, gente. Eu fico longe. Pra ficar lá, você tem que ver certinho como que é. Ó, o contorno. O pincel mais fino que tem, ó. Mais fino que vocês puder fazer. Pra dar o contorno das folhinhas. Se vocês quiserem dar o contorno da florzinha, um botãozinho, também pode. Mas eu não faço isso. Ó, depois vocês vêm com esse mesmo pincel. Vocês vêm com dois risquinhos aqui, ó. Aqui também, dois risquinhos. Aí depois vem aqui, ó. Desse outro lado, faz dois risquinhos. E aqui também, dois risquinhos. Aqui eu fiz aqui, ó. Dois risquinhos. E vamos virar um pouquinho aqui. Faz dois risquinhos aqui. Aí aqui, ó. Você vai pegar aqui e fazer três pinguinhos. Aqui também, três pinguinhos. Põe aqui também, três pinguinhos. Três pinguinhos. Nessa flor aqui. Três pinguinhos. Aqui, três pinguinhos. Eu gosto de pinguinhos. Eu espero estar gravando todo dia. Ou umas duas, três vezes na semana. Pra vocês estarem junto comigo. Aprendendo junto comigo. Eu não sei também desenhar. E eu aprendi essa flor. Gostei. E eu tô passando pra vocês como que é. Tá vendo? Tá ficando dessa forma. Aí aqui, ó. Foi o que eu falei pra você. Eu não passo o contorno aqui. Ó. O meu adesivo, esse aqui tá pronto já. Eu não faço contorno nessa florzinha aqui, ó. Ó. Eu não faço contorno aqui. Mas, nessa daqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o contorno pra vocês verem. Aí eu continuo no preto. Vocês, ó. Como que fica com o contorno. Se vocês quiserem, ó. É pra vocês falarem pra mim como que ficou. Se ficou bom o contorno ou não. Ó. Se ficou bom com o contorno ou não. Tá vendo? Tem como também fazer com o contorno. Ah, eu acho que também ficou mais bonito. Ficou mais chique. Seus adesivos vão ficar muito chique. Agora você espera secar um pouquinho. Olha, espera secar um pouquinho ele. Vou dar um pause aqui na câmera. Pra esperar secar um pouquinho pra passar a base por cima. Que eu não tenho outro desse daqui, assim, quase feito. Eu tenho só esse daqui. Pera aí. Eu vou ter a câmera aqui de novo. Aí aqui vocês vão passar a base. Vocês vão passar a base normal que vocês sempre usam. Vocês vão passar a base que vocês sempre usam. Pra poder dar... Tem a base aqui que tá apoiando aqui pra mim. Tá olhando. Eu uso a base normal, ó. Vocês vão passar a base por cima. Passa com cuidado, tá? Pra ficar bem bonitinho o trabalho de vocês. Pra não ficar aquele trabalho feio. Porque tem alguém que faz trabalhezinho assim, feio. Não criticando quem não sabe fazer. Quem faz. Não criticando mais. Ó, tá vendo? Ficou. Aí depois vocês vão vir aqui. Se vocês tiveram esse disco. Vocês vão pegar o boleador. Pra pegar duas bolinhas roxas. Ó, eu vou mostrar aqui a bolinha roxa. Eu vou usar roxinho. Pra ficar bem delicadinho. Ó, duas bolinhas. Minha fozinha roxa com pedrinha roxa. Meninas, ó. Espero que ajudem. Que o modelo amostra. E o modelo que eu acabei de fazer. Espero ter ajudado. E muito obrigado por você estar assistindo. Gostou? Compartilha. Pra tá ajudando o meu trabalho. E quanto mais compartilhado que vocês compartilharem. E dar o seu joinha. Eu vou estar fazendo outros. Muito obrigada. Beijo.